Aos nossos trabalhos extraordinários, solicito do primeiro secretário leitor da matéria escrita da ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 067 barra 2014. Colocamos ao plenário, aos senhores vereadores e vereadoras, o projeto em discussão, número 067 barra 2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Então, aprovado, então, em segundo turno, o projeto de lei 067 barra 2014. Não há mais matéria escrita, senhor presidente. Portanto, nada mais constando, encerro os nossos trabalhos extraordinários, agradecendo a presença de todos os vereadores e também da vereadora e munícipes aqui presentes. A todos, muito obrigado e a convocação para que segunda-feira, 17h30, neste plenário, a nossa sessão ordinária. A todos, uma boa tarde e muito obrigado.